3, 3, 3, 2, 1, pode dar pronto. Depois do dia que ele foi chupar a laranja no meio da partida... Meu Deus. Lareja é cravo, a laranja é cravo. Imagina o cheirão nos controles. Ah, vou tomar um banho. Essa do banho também já peguei já. Ô, calma aí. Não, mas a do banho foi mais rápido do que chupar laranja. Foi. Eu acho que ele só molhou a cabeça e saiu correndo molhado. Ai, mano. Ó, o nosso já é a conector, tá? Estamos escolhendo lenda. Primeira lenda aqui. Segunda lenda. Terceira lenda é de Jean. O homem misterioso. Ou, quer dizer, o menino. O menino. Isso vai ser divertido, mano. Ô, Túlio. Eu fui eles pôr a laranja, mas já tô de volta. Como é que tá? Campeão, galera. Jesué. Jesué Pi. Boa sorte, rapaziada. Muta aí, todo mundo. Deixa que eu muta o Thiago. Deixa que eu muta o Thiago e o Mato. Muta. Maravilhoso. Tem tantos sujeitos de testes. Vamos, Neil. E aí, Jean. Nossa, ainda bem que eu não fui o líder. Ainda bem que eu não fui o líder. Dá uma olhadinha pra trás, a Pazes. Não. Ninguém, nem fábrica. Ninguém, ninguém. Ninguém. Pode ficar tranquilo. Ô, Drey. Eu acho que se quiser me mutar, posso ficar à vontade aí, tá? Ele é formiga, velho. É de mim. É, o Drey tá me ouvindo aqui também. Tô ouvindo ele. Ó, tem cara ali. Vamos pra fábrica. Não. Plus 3. Cada um tá lutando uma parte, né, Cláudio? Acabou. Eu tenho que mutar. Azul. 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 Ei, o Drey tá me ouvindo, Drey. Ô, Drey. Ô, vamos fazer um X1 de soco, mano. Vamos fazer um X1 de soco, bora. Ô, Drey. É possível, ele não tá me ouvindo. Beleza, deixa eu pegar os bagulhos aqui. Ô, Drey. Ô, Drey, tá me ouvindo? Ah, ele não tá me ouvindo, mas eu tô ouvindo ele. Eu vou aproveitar isso, cara. Tá ligado? Vou aproveitar isso pra beneficiar nós, cara. Entendeu? Ai, mano, que ele é muito amigo. Ó, tem um pente roxo aqui, galera. Eu quero, é meu, é meu, é meu. Ó, o Drey quer uma mira, ele falou. Sério, não, você tá ouvindo ele, mano? Eu tô achando que é zoeira. Tá ouvindo ele, vocês? Não. É, eu vou mutar ele aqui. Não, Tullio, deixa ele vir, mano. Não, eu sei que é mancado, né? É divertido. Tá zoando pra mutar tudo. Não, eu não preciso deixar eu escutar ele. Eu muto ele aqui de boa e da boa, do mesmo jeito. Nós tá ganhando desse jeito, então pra quê? Bora. Nossa, ô, Tullio, eu e você e o Luca, nós já falamos. É, 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 nem precisa, precisa. Tá aqui, não precisa. Bora, rapaz. Nosso quadro tá forte pra caralho adiante. Aham. Ó, o Thiago derrubou um. Ó lá, ó. Ó, o Thiago, velho. Não, o Thiago deitou dois. O Thiago velho, hein. Eu quero uma flat, guys, hein. Aqui, ó, minha mira. Pô, dá essa mira aí, pô. Tá, desculpem. Eu abro o drop e o Djam vem e rouba, velho. Caralho. Ele vê eu abrindo uma caixa ali e ele vem. Mano, o Crypto tá aqui, ó. Tá aqui o Dre, o Dre, o Marcelo. Aham. Não tá não. É ele, tá. Quebra o drone aqui, ó. Tá lá, lá, lá. Lá, o Dre, comba comigo, no Dre, ó. Lá. Tomou? Eu vou, eu vou, eu vou avançar, avança. Também, que eu vou trazer um rei. Ó lá, 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 lá. O Gui botou o portal. Beleza. O Gui tá morto, o Gui tá morto. O Gui é fora. Ah, o Gui me derrubou, o Dre me derrubou. Vem. Marcelo finalizou. Ah, o Gui tá morto, velho. Nós matamos o Gui. Fica comigo, fica comigo. Boa, boa, mano. Boa, caralho. Boa. Já chama aí na frente, ó. Boa, guys. Cara, eu quebrei o Gui. Eu dei 180 no Gui, velho. Eu vi, eu vi. 180 no Gui, velho. Ah, mas eu... Aham, eu vi. Eu que te salvei. Eu vou desmontar eles lá. Ele mirou pra mim. Ele mirou pra mim. Aí eu peguei... Boa, guys. Boa, boa. Boa, boa, guys. Tá um fino do fino. Boa, Nil. Eu só quebrei os caras, mano. Eu só quebrei. Eu só quebrei. Caralho. 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 Oi, Jean. Deixa o meu loot aí, pô. Ô, caralho. Ô, oi, Jean. Essa aí é a minha caixa, caralho. Eu não sabia, desculpa. Deixa eu ver aqui. Toma aqui. Caralho, minha 301, Jean. Tá, eu vou dropar, então. Edia, minha 301. Tá aí, tudo que eu tenho. Caralho, aí, ó. Eu não sabia, velho. Desculpa. Desculpa aí, filho. Você quer alguma coisa que eu tenho? Você quer alguma coisa? Fala aí. Não, não. Tá de boa. Não pente. Eu não ligo pra nada, não. Tá sossegado. Ô, ô. Vocês tão me ouvindo, galera? O Gui, o Marcelo e o Dre. Tão me ouvindo? Pergunta se eles tão me ouvindo aí, Marcelo. O Dre ou... Ô, tão ouvindo o Túlio? Ué, o que aconteceu aqui, Gui? O que aconteceu aqui? Ô, Dre, tá ouvindo? Outro squad, outro squad. Tá. Tem gente aí, galera. Com cuidado. Caucho quebrado. Deitei caucho quebrado. Deitei caucho quebrado. Escau ruim demais. Olha o Thiago. Ó, tomou. Ah, verdadeira. Olha o Thiago. Cara, era ele. Era, era. Não era nada. Era, era, era. Era. Não era, não era. Ah, ganhamos. Era. Desmulta ele. Desmulta. Desmulta. Era, era. Ah, desmulta o Snake. Nossa, tomaram muito, mano. Tomaram muito, tomaram muito. Ah, que zumbi. Tiago, morreram? Morreram, é vocês, né? Caralho! Caralho! Quem é que tava de cálcio aqui, Tiago? Era eu? O Leandro. Ah, é, Tiago. Ah, então é o Leandro. Eu achei que era só um que tinha ali, a hora que eu vi que era dois anos. Cara, eu dei um paint numa banga ali, velho. Um paint de 9x9. Uma banga? Aham. Quem era? Era a coisa... Era o... A banga? Era o Leandro? O Prybe... Era o Leandro. Leandro, o Prybe caiu no começo, lá atrás. Esse Leandro aí tá com azar de pra morrer pra mim, velho. Ele tá com azar. Aham. Odre, Odre. Oi. O gibão não dá pra bater de frente, né? Tu viu ali? Não. Forte. O gibão não dá, cara. Dois tiros. Dois tiros pra derrubar o... Eu olhei aquele shield na frente, assim, eu pensei... Ixi, fodeu, cara. Ele já veio tá riladaço. Não, a merda que deu dois tiros pra... O Gui. O Gui. O Gui. Agora eu dei um paint em 301 em cima da casa aqui, cara. Eu quero falar com o Edjan. Mas olha ali como é que eu deixei o shield do Edjan. Olha ali. Pera aí. 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 O Edjan tá parado. Caiu. Caiu. Eu tava de costas pra você, mano. Tava de costas. Eu não tava nem olhando pra você. Quando você joga assim no single fire é porque tem aquele controle turbo. Bora, eu tava tretando com a Dijan e aí você veio pelas costas, menino. 165, menino. É, eu não, eu tava ali, eu tava na topo. Imagina costas pra você que eu tava tretando com a Dijan ali do lado. O shield dele ficou na última, isso que eu derrubei o shield dele também no coisa ali. Tive que tirar o shield do braço e tirar quase tudo do shield dele da vida. É, você quer ver se o braço vem de frente? Galera, vamos rushar, vamos rushar aqui, galerinha. Eu quero falar pra Dijan, fala pra Dijan da própria vez ainda, eu vim de frente pra ele ver. Ah, não. Ogui, você pegou o ninho nas costas, cala a boca, você pegou o ninho nas costas. Não sai do Deus. O Edijan é bravo. Ah, eu morri pro Drei e eu aceito, hein. Aceito de boa, foi justo. Não, eu recostei, você sabia que eu tava ali. Então, então eu tô falando nada, eu tô dizendo, eu aceito, cara. Não, tá bom. Tem que aceitar, perdeu tem que aceitar. Mano, eu só quebrei os caras, velho. A lição de hoje é saber perder. Eu só quebrei. Tá, agora só que faltava eu perder agora e vou viajar também, nada a ver, né. É, nada a ver, velho. Perdeu, perdeu. Fazer o quê? Ah, é. Eu não tô falando nada, velho. Eu só falei. Eu tô dizendo pra nós tudo. É aquelas coisas, bater de frente, me matou. Tranquilo, jogou bem. Ok, bora bater de frente, velho. Agora pegou de trás. Pau. É. Ontem eu matei ele de lá com o Marcelo de frente, né. Lembra? Eu. Justo. Já vou. Ô Neil, o Gui te pegou nas costas e eu só ajudei pra você matar ele. É só ele. Tem aqui, mano. Tem squad no pátio, hein. Ah, tá. Tchau, diabo. Você quase me matou. É outro. É outro. É o EJ que pegou meus tiros. Ah, desculpe. É, sem pressão. Nossa, velho. Tem gente que via na minha frente. Tem mais squad chegando aí, Túlio. Tô ligado. Você lá em cima. Não, tudo é bom. Dois squad. Dois squad. Dois squad. Dois squad. Dois squad. Dois squad. Meu Deus. Acabou. Acabou. Matei o cara aqui. Túlio é nervoso, nega. Acabou, acabou. Costa, costa aqui. Vai. Dois squad. Dois squad. Dois squad. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ele jogou um fênix aqui que vai dar boa. Olha aqui. Tchau. Ah, mano. Tava mesmo doceiro. Era, dois squad. Dois squad. É, te falei, Tila, Claudia. Dois squad. É, é, é. Tá risando lá, Nilton. Tá risando. Ali, tá tudo ali, ó. É ali onde você deu gol o cara ali, Niu. Mais ou menos. Em cima do cê, em cima do cê. O Nil, Nil, é dois esquadinhos contigo, tá? Isso, mete o pé, vai. Vai pro dentro do túnel. Vamos ganhar outra, vai. Manda o Edjan na próxima pegada de frente. Acho que o Edjan não vai conseguir entrar portal ainda, não sei. Bora copo de tiro, bora copo de tiro. Ah, vai, vai, vai. Bora copo de tiro, vim. Bora copo de tiro. O Nil, volta lá, pega o meu banner e vaza no phase, tá ligado? Vai. Ele já usou o phase. Ele já usou o phase. Mas ele pega, mas ele pega, vai. Tá em cima, tá em cima. Usa o phase, phase. Volta, sai fora. Não tem phase, ele usa pra fazer o portal. Tô sem ult. Mas nem usa mais rápido, velho. Ele quer que eu saia fora, eu vou. Sai fora, sai fora. Tá bom, eu não vou falar mais nada. Tiraram isso, mas eu não vou. O Edjan, foda-se, foda-se, ruxa lá. Não, tiraram, mano, tiraram. Ruxa, ruxa. Ruxa, ruxa, foda-se, vai. Pode ir. Tiraram, mano. Eu posso ter parado de jogar de rip, mas eu sei que tiraram, mano. Então, eu sei. Entra lá e pega a banner, vai. Entra lá e pega a banner, vai. Entra lá e pega a banner. Vai, Jiu, vai, Jiu, vai, Jiu. Que tonteira. O cara, ele sempre falou que... Pega a banner do Nil e vaza. Pega a banner do Nil. Isso, pega o banner dele e vaza. Tá bom, tá bom. Ah, tá bom então, Nil. Nossa Senhora. Vai, isso. Tem cara em cima de mim. Vai, vai, vai. Vai, Jiu, vai, Jiu. Vai que vai dar boa, vai. Sete, nego vendo. Pode ir, pode ir, pode ir. Nem olha pra cá, Jiu, nem olha. Eu vi, eu vi. Mandou o Jiu nem olhar pra trás. Só corre. Aham. Man, dá uma agonia a vez daí, Tio. Eu não entendo, eu não entendo isso também. Eu queria saber por que que ele olha. Dá uma agonia, velho. Ver o cara olhando pra trás, sendo que tem três nego atrás dele. Não, tu acha que olhar pra trás vai salvar ele, tá ligado? É, é, é. É, eu não entendo. Ô, Arthur, pra que o Dijan fica olhando pra trás? Eu não sei, cara. Eu acho que ele pensa pra super-homem lá, a visão de High Laser. É. Vai adiantar se olhar pra trás, vai ser caquenópolis, daí não vai dar dano. Oi, Dijan, chama o Nil aí. Ele perde velocidade, mano. Ele perde velocidade. Ai, mano, isso é louco, mano. Que agonia que dá, mano, na moral. Sabe quando tu fala pra uma pessoa assim, ó. Não faz isso, ela vai lá e faz. Não entende por que. E o máximo que ele fez, cara. Ah, olha. Jurei que ele ia soltar a Uchi ali, mano. Eu tô adorando, né? Se ele soltasse a Uchi ali, eu ia xingar ele. Olha, eles estão aí que tem um louco pra aí, hein. A visão de ali, ó. Os cara estão aí que nem os loucos, hein, das costas ali, ó. Estão, estão. É, ué. Dita pegar o High. Tô mandando dar safe ali, pega um High ali, ó. Estão no drop, estão no drop. Não, não dá não, Drei. Se pegar ali, não vai tomar uma mão. Vai pegar zip, vai pegar zip, vai pegar zip. Olha, avisa o Neal que eles estão ali. É, não, sim, sim. Vai tomar um dano da safe, mas... Tá, vocês querem ir mesmo? Querem ir mesmo, Neal? Ô, deixa que eu passo a calma pro nosso time aqui. Pera aí, pera aí, deixa eu passar a calma pro nosso time. Raph já viu? Raph já viu eles? É, eu tô falando ruim isso. Não sei se vai dar bom, né? Se eu morrer, é a culpa do Neal. Tem que pegar o High aí, mano. Se não pegar o High, é melhor. Não, não, Red, se não tô no de loba. Não, de race. É. Não, não, é... Vai lutear o Neal, vai lutear na caixa ali. Mandou o Jean do meu palco, uma carabina, mano. Mandou o Jean do... Ele tá com duas carabinas. Tem caixa. Galerinha, nosso time... Ô, galerinha, galerinha. Pera aí, pouquinho. Lá embaixo, lá embaixo, tá lá embaixo. Tem dois, Fy. Vamos dar um. Eles tão full, ô, Prybe. Faz que nem se você olha pra cá, eles são do Superman, mano. Não, mas o Scott tá full. Ô, galerinha, ô, deixa só os líderes falarem aí, ó. E deixa que... Deixa eles jogarem aqui, pera aí. Quenta um pouquinho. Aí desconcentra os caras, tá ligado? Não, mas eles não tão me ouvindo. Ali, 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 já matei sem. Comba nessa, Raid. Vai, vai pra aí agora. Matei um, Neal. Boa! Ruxa, ruxa, ruxa. Ruxa. Bola aí, bota a bola, bota a bola. Tô sem. Bota a bola pra ti, tu vai tomar dela. O Vinic tirou. Ah, tá. Matei. Ah, time. Raid sai de Lázaro. Ganhada, ganhada, ganhada. Boa, boa, boa. Boa, boa. Ai, meu amigo. Ah, porra. Isso aí, Val. Caralho, time. Vai, vai. Falei pra pegar o Rai ali, pô. É, mano. Isso aí, ó. Isso aí que é jogar em outro nível. Falei pra pegar aquela merda de Rai, mano. Edjan, parabéns. O Edjan deu um paint em 300 e 1 no cara ali, que foi bonito, cara. Bom, vou sair aqui rapidão, já volto. Daqui a pouco já volto. Eu vou quase bater aqui agora, galera. É, isso aí. Ai, mano. Tá, rapidão. Beleza. Enquanto isso, vai nós aqui e o time do Thiago, então. Isso, isso. Só manda o Edjan me desmultar aí, rapidinho. Eu já desmultei ele. É porque eu tô falando muito baixo. Pois é, ele já desmultou, mas deu erro de Nath. Ele já desmultou. Então, pede pra ele ir na próxima, de frente. Thiago. Ô. Como é que tão aí? Tão pronto? Tava só esperando. Beleza. Ô, Nil, pode deixar o teu pronto aí. Edjan, deixa o teu também. Pera, mas eu tô bugada aqui. Eu convidei. Nossa, velho. Convidei tudo. Deixa eu chamar o Edjan aqui. Eu tô em choque, velho. Caiu. Boa, Edjan. Boa. É isso aí.